Abertura Pessoal!! Pessoal!!! Pessoal!!! Hã? 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 NOOOOO! NOOOOOO! NOOOOOO! A ave acabou de nascer no... Ah não, não... Quantas vezes eu já disse... Mudando... Essa estrela é importante! E eu não... Seu amigo pássaro desempregado chegou. Davi! Nada demais. Você conhece Nazaré? Eu sei que termina com o Ias. Perdeu a ferradura. Não. Tá hoje aqui na cidade. O quê? A caravana... Antes de contar. Hoje é o dia que a gente tava esperando. É hoje. Ela era um sinal. A vida tem que ser mais do que isso que a gente faz. Como eu. Ah, olha só. A gente tá falando... Você vai viajar de cidade em cidade. Conhecer incríveis cavalos do mundo. Todos os bichos da... Hã? Um burrico na ca... Vai fazer levar uma uva de cada vez? Aí, ele não... Eu posso levar duas uvas. Uma em cada pezinho. Pra se informar. São eles! Dar o seu arreio. E finalmente me libertar. O ame é o... Tá. Vi. Bom, coroa. Valeu mesmo. Ah, na real. Não é a caravana dos aposentados. Se liga, vovô. Isso aqui vai segurar vovô. Você não passa de um grande, um tremendo... Covarde e... Não. Tem tanta coisa bacana aqui... Em Nazaré. Parece de algum distraído. Se aquele mole... Eu vou estar andando junto aos reis logo... Ai, a Maria não chegou. Tudo bem. Fica calmo. É normal. Oi, José. Tá bonitão, hein? Você chegou. Senti saudade. Você se atrasou, Jop. Eu não. Você é o condutor. Mal. É, queridão. Eu sei que ela é ótima, mas tô levando ela de volta. Eu queria te avisar que pode ser difícil pra você. A noiva chegou. Ah, depois eu falo. Vamos aproveitar a... E aí, algum novo plano pra escapar? Qual é o problema da vista? Nós estamos andando em círculos. E estamos... Pegamos os reis. É. Eu devia... Ai... Garoto, é a minha perna. Chama alguém. Ode, se manda daqui. Peraí, mas você disse que... E você... Eu nem sei o que dizer. De nada. Espera aí, seu fujão. Ali. Ei, aonde você pensa que vai? Volta já. Eu vou ter que sair fora. Não me esquece. Moleiro, tá na minha cola. É, parece que ele tá uma arara. Só piscada. Foi mal. Desculpa. Fular? Você tá doido? Um burro que voa! Um burro que voa! Acabou a festa. Obrigado. José? Você deve ser o homem mais fe... Eu gostava mais de você quando você estava mudo. Nossa casa. Eu gostei disso aí. Eu começo com os pratos. Tá bem. São boas notícias. Eu garanto. É, eu acho que aqui também não. Não. Tá machucado. Se quiser que eu te ajude, você vai ter que deixar, tá? Eu não tenho. Não, deve ter vindo da rua. Vai, rapaz, some daqui. Vai, vai, vai. Ah, tá tudo bem. Você machucou? Ah, alô? Alguém aí perdeu um burro? Porque você... Tá fazendo o quê? Boas. Dê um nome pra ele? Que? Não é não? Não é não. Aí sim, adorei. Hoje se afeiçoar, você vai querer ficar com ele. E se tem uma coisa... Baixo. Hum? Mas... Melhorar. Não acha que a gente devia pelo menos... Hum... É... Vamos conversar lá em cima. Então tá, né? Ah, achei você. Tô tão feliz. Nela? Ah, ele não ia ter coragem de fazer isso. Acha que ele ouviu? Não, tá tranquilo. O Messias... Você tá dizendo que... Bamba agora, hein? Eu sei, parece loucura, mas... Eu? Olha, eu não posso criar o filho de Deus. Ele é um rei. Mas de rei, quem sou eu? Olha. Muito... É... Mas eu tô quase lá. Davi, olha só. Eu não quero te atrapalhar. Vai ano. Sim, nós somos amigos. Tem certeza? Claro. Além disso, é de meu Deus. E você é um burrico de moinho. Um de aqui até a pata melhorar. E depois dá um jeito de se... A Maria me deu esse nome. Boa. Hum. Até que não arranja o nome e fica. Você não aprendeu nada. Ninguém tá tão vermelho. Ótimo. Agora eu sou fera no assunto. Estar bem alto de manhã cedinho. Não tirar o olho de coisas. Botar fogo nas coisas. Lamber coisas que eles não querem. É... 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 Ah, dá um tempo, galera! Último oásis, estou ficando com cedo. Perdidos! Bem onde vai ter essa festa de aniversário? E por que você se esmou, que é... Ouro, mirra, até incenso? Pode ser um... Incenso, camelo, sem noção. É uma festa de aniversário! E se não for festa nenhuma? E se a gente estiver indo fazer... Eu, hein? A Débora... Sol na molheira. E tu já viu o camelo virar burro? Sim, gai assim. Por achar tempo para contar os seus súditos, César... Mande a guarda real reunir homens... Tarde, três magos trazendo presentes para... A do sair, camelo! Vamos fazer a... No três! Hum? Ah, presentes inesperados! Para o senhor. É, eles são para o novo rei. E a festa de aniversário do novo rei? Não, não. Eu tenho seus... Tá legal. Tô ficando preocupado. Quantos cascos você está vendo aqui? Ah... Não dá para ouvir direito, mas parece que alguma coisa é sobre o rei. Ali, ali! O cara tem sandálias de ouro, é típico de um cara sinistro. Tá vendo? É o cuidador dos cães, vai por mim. Devemos encontrar esse... Rei. Os convido a permanecer no palácio como meus convidados. Mas eu insisto. Tá legal. Isso aí. Dos museus, tô fora! He he! Um problema. Quartos que o bebê será o novo rei. Mas aí eu percebi que o anjo estava falando com a mulher. Tinha, é assim que ela teria. Enfim. Tinha, sou um gerbo pigmeu. E o que é um gerbo? É da fa... Cospe agora! Logo agora que eu estava com... Bichos da Galileia. Agora é a nossa vez. Isso? Tudo bem. É a mulher. O nome dela é Maria. Somos inofensivos. Parece que você já sarou. Todo mundo largar tudo só por causa do senso. E a genzinha, tudo bem. Trabalhar, né? Tá mimando ele? Ela tá te mimando, hein? A minha já tá boa. E aí, Davi? Olha só, tá na hora. Nesse carinho que tá tão bom. Se liga. Um cansa-se sair agora. Então vamos levar a hora dele retribuir. Bem bom. Você vai puxar essa cascou. Vai dar ruim. A caravana real tá bem longe de Belém. Deixa comigo. Vem cá! Doído. Doeu. Gostou, viu? Tudo sob controle. Saber? Podemos andar até Belém. Sem problema. E em mim? Viu quando eu deixei ele no chão? A gente só precisa passar pelo portão quando ele sair, hein? Volta logo. Vem. Vamos descobrir um jeito de abrir esse portão. Eu não sei. Ter um amigo que não voa. Quer saber? Portão. A madeira, as ferramentas. Uma espada gigante. Tá legal, Bo. Qual é o segredinho? Tá fazendo nova. Deixar o portão aberto. Eu vou sair com... Por que você não distrair eles enquanto eu saio correndo? Por que sou... Tá sentindo? Parei jeito. Pero. Alô! Cachorrada! Que show! Ai, cachorro bobinho. Estreou em Roma. Há seis anos. Sucesso. Meu bebezinho. Mas deixa pra lá. Não temos tempo pra isso. Mexe, 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 mexe. Puta maluco, sai daqui. Cadê seu dono? Quem, um moleiro? Eu, eu não conheço. Onde ela está? Estão procurando a Maria? Eu, do moinho. Quem é Maria? Burros são tão teimosos. Ele não vai abrir o bi. Ele não diz que você mandou um abraço. Maravilha, tá pra lá Tá, mas a Maria foi pra cá Não, 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 é sinistro Eu não vou deixar aquele cara pegar ela Depois que avisar a Maria, a gente volta e pega Então a gente volta logo Ele vai nos levar diretos Nada assusta a gente, nem um bebezinho Não é, pa? Davi, atalho Vai por mim Não, chega É a Maria, são eles Agora você gostou do meu atalho Peraí, fala sério Pra que lado eu devo ir? Oi Me ajuda a descer Olha, dá um espaçozinho Desculpa Pra Belém pra salvar minha amiga Maria E depois disso... Então eu acho que eu vou voltar a seguir a estrela Tô como está cada vez mais brilhante E com certeza E ela... Quase lá embaixo Só falta um abismo É pra baixo Tenta botar os cascos no... Tudo bem, isso, isso Até uma escora Como tá se sentindo? Eu tô hoje Não vai dar não Você consegue Uma pata de cada vez Ana, eu quero ver agora Por que ele tá demorando tanto? Você aprende rápido Davi? Davi? Eu tô aqui, grudado no traseiro Então vem Você deve ser... Pois é, nós temos lugares pra ir Gente pra salvar Caravanas pra seguir Vocês As colinas de Hebron São lindas nesta época Você já foi a Belém? Tá brincando? Eu cresci naquela... Pinhascos Perigosos Em seguir mais Eu vou fazer o meu melhor Que a gente tá entrando de fininho agora? O ódio está tramando alguma coisa E a gente vai descobrir o que é Vamos entrar, rápido Show a criança Não, majestade Mas o escritor Me diga onde está De acordo com a profecia Que família? Quem são eles? Eu sou o rei Eu sou o rei da Judéia Se vocês O disseram Devemos enviar soldados para encontrá-lo São os magos Rápido Procurem ele em Belém Podem ir agora E avisar Eu gostaria muito de saber Um presente Acho que ele está tramando alguma coisa Ele está usando Temos que alertar o novo Nosso passeio continua por essa estrada de pedra Não tropeça? Olha eles ali Vem Maria Não quer mesmo sentar na carroça? Não Não acredito É sério, eu tô bem Não, eu tô... Maria Maria, você está em perigo Você tem que prestar mu... Parece até que ele está falando com a gente Por que ele... Maria, vocês sabem imitar um cachorro? O que você acha? Acompanha Eu sou o José Eu tô de mau humor Tá Ai não, olha Lá vem os cães Agora... Ou, ou Joga um pauzinho que eu trago de volta Ah, o que... É um cão malvadão Faz... Assustador Oh não Me pegaram Tem algum problema muitos? O que? Não, Maria Sim, sempre Mas não Dito isso antes não Não, eles seguiram a gente até ela Ótima ideia Paul, o que você... Você deve estar morrendo de sede Eu vou pegar água Não pega pesado Oi, amigo Você é um homem Ah, e aqui estamos nós Prestes a sermos cortados em... Davi, vamos despistá-los Ruth Certo Rostei Me ajuda Tô fora Ruth Agora a parada é com você Comigo? Ei, o que foi que deu em você? Foi... Quem é o dono? Ai, não Patetas Tomara que o chefe Estão amarradinho Amarradinho Tá amarrado Odeio esse pombo dançado José Não, não Eu não quero esse burro perto de... Tá tudo bem, José Bem? Mas que ele quebrou É, salvando a vida dela É só um burrinho Só um burrinho É Vinda, Caravana Real Onde vamos fazer alguma coisa em por... Ei, Bo Espera aí Mas é isto... Cansei disso Mas... E o nosso pequeno Rebo? Eu nunca devia ter seguido você Bo? Vamos morrer, vamos morrer Mais alguém vai morrer É a caravana real? Caravana real! Uau, 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 uau Eu não posso ir com você É claro que... Se juntar a caravana real Fazer parte de uma co... Quero Olha, a Maria pode não... Eu sei que era o nosso sonho Mas mesmo que eu não... Ah, qual é? Não, eu tô... Mas o grande lance é que seríamos nós dois Muito tempo Quer dizer, eu posso voar Você... E aonde você for, o seu melhor amigo Davi... Você não tá em condições de ajudar... Para de dizer isso Eu tô bem Deus Mas por quê? Por que nós? Olha pra gente Deus Isso deve ser... Acontecer depois Agora eu não vou conseguir Eu não sou... Ai, é isso com isso Maria? Olha, me desculpa pelo que eu disse Sabe, na noite quiseram Então, eu resolvi ir sozinha Obrigada por ter voltado Desculpa O seu espaçozinho Não, José Difícil Pode acreditar Eu sei Isso me dá muito medo E eu sou o seu E eu vou abrir mão Eu sei que eu não tenho muito Mas é verdade Não Olá Diferente Ele vai nascer agora? Não nesse segundo Panos, eu trouxe a bolsa E a ovelha Ovelha pra quê, gente? Um noite So you look up and see Strong and white And through the doubt You we follow that star There is one 從 thunder and wave You follow your heart Follow Que alívio! Alvos em Belém. Me desculpe. Paz, tá tudo bem. Fica aí. Para de... Melhor amigo, tá? Vamos indo. Ele é do mal. Desculpa, é do censo. Olha só. Nós pagamos o do... Bo? É um momento. Maria. Bo? Para elas de lado e achar o Bo. Nós temos implicando. Tá bem que notou. Tá legal. Está na hora da operação re... No fim da rupe. Para onde vamos agora? Então aqui é o belé. Deixa de ser ignorante. Meninos. Vai ficar me corrigindo? Virou problema. Nós estamos presos aqui. É, e amarras. Como um rei se veste? Alguns reis se destacam dos plebios. Hein? Sebo nas canelas! Não para parar com isso? Não vamos. Te atreva. Isso é couro coríntio legítimo. Faz amarrar as rédeas. Basta seguir minhas instruções. Fere-se. Ah, perdão, eu vou virar. Para o outro lado. Para o outro lado. Quer parar de cutucar? Por favor. Malos. Como é que a Maria faz isso? Deixa. Oi. É... Eu não seria fazer isso muitas vezes. E eu... Ela me levaria ao lugar certo, mas... Eu fra... Sai fora! Vai embora daqui! Eu sou um fruto da sua imaginação. Essa voz é ultra realista de... Tua onda. Ai! Qual é o seu nome, querido? O quê? Ele tem nome? E você tá cantando, né? Complicado. A gente não dorme a noite. O que tem os meus olhos? Nada. Mega farol. Farol? A gente só consegue... Não gostam do farol. Mas eu acho ele muito lindo. Vocês não entendem? Essa luz é a estrela. Muitos, eu tenho que sair daqui. Madeira. Minha língua. Isso, legal. Perfeito. Vai lá, escadinha. Oi. Valeu. Eu amo bebês. Traz eles pra cá. Tem lugar pra caramba aqui no... O quê? Não, 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 não. Aí. Boa! Boa! Te achei. Daqui. A gente tem que ajudar a Maria e o José. Eu. Temos que buscar ajuda. Conta com a gente. Eles foram pra... Não vamos parar esses cães da pesada como uma ovelha fofinha? Um burbótamo bem parrudo em Belém. Um camelo de três cabeças? Sou. Filho de ovelhas? Parece até o meu rebã. Alguém mais? Precisa de mim. Eu consigo. Vamos lá. Eu sou a Ruth. Vida embora pra seguir a estrela. Mas vocês não vão acreditar. Os novos amigos, eles precisam da nossa ajuda. Então desce a Dante. Os anuncio uma boa nova. Hoje nasce. Eu não disse que era impo... Sinto muito. J... Calma. Aqui. Você tá indo bem. Não esquece. Dê... Maria! José! Peça não. Temos que achar um lugar. Achei eles. Tá tudo pronto. É assim? Não, não. Isso não vai dar. Chegou a hora. Ora, ora. Uf, se acabássemos com ele... Ele neja um burrinho esperto e corra! Já fortes do que eu. Mas se quiserem os meus amigos, vão ser um enorme prazer. O que que é aqui? Acabou de cometer um grande erro. Eu te pego! Eu não vou deixar você... Eu não vou deixar você... Não... Maria, eu me sinto muito. Maria, eu sinto muito... Arrgh ! Arrgh ! Arrgh ! Woohoo ! petitioners Arrgh ! Arrgh ! Repo Hö. OeH ! Arrgh ! OEeast성 ! Arrgh ! Arrgh ! Boa, você tá conseguindo. Tá escalando muito bem, Boa. Seja... Somos dois, malvado. Boa. E aí? Era um chá de bebê mesmo. Você tinha razão dele. Eu não vou nem comentar. Oi, amigo. Tá tudo bem, Boa. Dois cães vindo atrás da Maria e se a gente não fizer nada agora o bebê é... Legal. Zé, e aquele é o bebê deles. O rebanho... Podem sair. Aqui vocês não entram. Sem gracinha. Ah, que lindinho. Tá... Desculpa, o estábulo é de vocês? Rei? Onde? É... Do que que lhe nome dele é Jesus? Para Jesus. Ah, eu nunca sei o que dar. Obrigado. Agora vai contar essa história eternamente. Ai, eu espero que não pare de... O que aconteceu aqui nessa manjedoura será celebrado disso e cantar canções. Tudo para lembrar... Lavei ela com aqueles papos mal... Bem, tá tudo bem. Obrigada. Boa? Boa, 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 Boa. Boa, Boa, Boa. Boa, Boa, Boa. Não sou um filho. Hã? Um filho? Mas... Chamado filho de Deus. Porque para Deus nada é... Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E pessoal? 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 Um filho de Deus. Pessoal? Nossa! 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 Acabou de nascer no... Ah, não, não. Quantas vezes eu já disse... Mudando. Essa estrela é importante. E eu não... Seu amigo pássaro desempregado chegou. Davi! Nada de mais. Você conhece Nazaré? Eu sei que termina com o Ias. Perdeu a ferradura. Não. Tá hoje aqui na cidade. O quê? A caravana... De te contar! Hoje é o dia que a gente tava esperando! É hoje! Ela era um sinal. A vida tem que ser mais do que isso que a gente faz. Como eu. Ah, olha só, a gente tá falando... Você vai viajar de cidade em cidade. E conhecer incríveis cavalos do mundo. Todos os bichos da... Hã? Hã? Um burrico na ca... Vai fazer... Levar uma uva de cada vez? Aí! Ele não... Eu posso levar duas uvas, uma em cada pezinho. Pra se informar. São eles! Tar o seu arreio. E finalmente me libertar. Uh, amei ao... Tá. Ai... Haha! Vi... Bom, coroa. Valeu mesmo. Ah, na real. Não é a caravana dos aposentados. Se liga, vovô. Isso aqui vai segurar vovô. Você não passa de um grande, um tremendo... Covarde e... Tem tanta coisa bacana aqui, em Nazaré. A cabeça de algum distraído. Se aquele mole... Amigo. Eu vou estar andando junto aos reis logo... Ai, a Maria não chegou. Tudo bem. Fica calmo. É normal. Oi, José. Tá bonitão, hein? Você chegou. Senti saudade. Você se atrasou, Jops. Eu não. Você é o condutor. Mal. É, queridão. Eu sei que ela é ótima, mas tô levando ela de volta. Eu queria te avisar que pode ser difícil pra você. Ah! A noiva chegou! Ah! Depois eu falo. Vamos aproveitar a... E aí? Algum novo plano pra escapar? Qual é o problema da vista? Nós estamos andando em círculos. Istã? Pegamos, reis. É. Eu devia... Ai... Garoto, é a minha perna. Chama alguém. Ah! Ah! Se manda daqui. Peraí, mas você disse que... E você? Eu nem sei o que dizer. De nada. Espera aí, seu fujão! Ah! Dale! Ei! Aonde você peça que vai? Ah! Volta já! Eu vou ter que sair fora. Não me esquece! Moleiro, tá na minha cola! É, é. Parece que ele tá uma arara. Só piscada! Ah! 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 Fui mal! Desculpa! Ah! Ah! Fulá! Fulá, cê tá doido! Cacau! Um bolo que bola! Ah! 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 Não, não. Ai! Tá bom. É agora. Zacarias, acabou a festa. Obrigado. José, você deve ser o homem mais fe... Eu estava mais de você quando você estava mudo. Nossa casa. Eu gostei disso aí. Eu começo com os pratos. Tá bem. São boas notícias. Eu garanto. É, eu acho que aqui também não. Tá machucado. Que loucura. Se quiser que eu te ajude, você vai ter que deixar. Hum. Eu não tenho. Não, deve ter vindo da rua. Vai, rapaz, some daqui. Vai, vai, vai. Ah, tá tudo bem. Você machucou? Ah, pra ele. Alô? Alguém aí perdeu um burro? Porque você... Tá fazendo o quê? Boas. Deu um nome pra ele? Que... Não é não? Não é não. Aí sim, adorei. Hoje se afeiçoar, você vai querer ficar com ele. E se tem uma coisa... Baixo. Hum? Mas... Melhorar. Não acha que a gente devia pelo menos... É... Vamos conversar lá em cima. Então tá, né? Achei você. Tô tão feliz. Nela? Ah, ele não ia ter coragem de fazer isso. Acha que ele ouviu? Não. Tá tranquilo. O Messias... Você tá dizendo que... Bamba agora, hein? Eu sei, parece loucura, mas... Eu? Olha, eu não posso criar o filho de Deus. Ele é um rei de rei. Quem sou eu? Olha. Muito... É... Mas eu tô quase lá. Davi, olha só, eu não quero te atrapalhar. Vai anu- Sim, nós somos amigos. Tem certeza? Claro, além disso, é de meu Deus. E você é um burrico de moinho. Um de aqui até a pata melhorar. E depois dá um cheio de se... A Maria me deu esse nome. Boa? Hum. Até que não arranja o nome e fica. Você não aprendeu nada. Ninguém está tão vermelho. Ótimo. Agora eu sou fera no assunto. Estar bem alto de manhã cedinho. Não tirar o olho de coisas. Botar fogo nas coisas. Lamber coisas que eles não querem. José. Onde vai ter essa festa de aniversário? E por que você se smoker? Ouro, mirra, até incenso. Pode ser um. Incenso, camelo sem noção. É uma festa de aniversário. E se não for festa nenhuma? E se a gente estiver indo fazer... Eu, hein? A Débora... Sol na moleira. E tu já viu o camelo virar burro? Sim. Gai e sim. Por achar tempo para contar os seus súditos. César, mande a guarda real reunir homens. Está de... Três magos trazendo presentes para... Vá dos aí, camelos. Vamos fazer a... No três. Um. Ah, presentes inesperados. Para o senhor. É, eles são para o novo rei. E a festa de aniversário do novo rei? Não, não. Eu tenho seus... Tá legal. Estou ficando preocupado. Quantos cascos você está vendo aqui? Não dá para ouvir direito, mas parece que alguma coisa é sobre o rei. Ali, ali. O cara tem sandálias de ouro. É típico de um cara sinistro. Está vendo? É o cuidador dos cães. Vai por mim. Devemos encontrar esse... Rei. Os convido a permanecer no palácio como meus convidados. Mas eu insisto. Tá legal. Isso aí. E dos museus, estou fora. Um problema. Quarto. Que o bebê será o novo rei. Mas aí eu percebi que o anjo estava falando com a mulher. É assim que ela teria. Enfim. Tinha, sou um gerbo pigmeu. E o que é um gerbo? Cospe agora. Logo agora que eu estava com... Bichos da Galileia. Agora é a nossa vez. Isso. Tudo bem. É a mulher. O nome dela é Maria. Somos inofensivos. Parece que você já sarou. Todo mundo largar tudo só por causa do senso. E a genzinha. Tudo bem. Trabalhar, né? Tá mimando ele? Ela tá te mimando, hein? Já tá boa. E aí, Davi? Olha só. Tá na hora... Esse carinho que tá tão bom. Se liga. Um cansa-se. Isso aí é agora. Então vamos levar... A hora dele retribuir. Bem, Bo. Você vai puxar essa cascura. Vai dar ruim. A caravana real tá bem longe de Belém. Deixa comigo. Vem cá. Doído. Doeu. Gostou? Viu? Tudo sob controle. Saber? Podemos andar até Belém. Sem problema. E em mim? Viu quando eu deixei ele no chão? A gente só precisa passar pelo portão quando ele sair, hein? Volta logo. Vem, vamos descobrir um jeito de abrir esse portão. Eu não sei. Ter um amigo que não voa. Quer saber? Portão, madeiras, ferramentas... Mas fadas gigantes... Tá legal, Bo. Qual é o segredinho? Tá fazendo nova... Deixar o portão aberto. Eu vou sair com... Porque você não distrai eles enquanto eu saio correndo. Porque sou... Tá sentindo? Pareja aí, peiro. Alô! Cachorrada! Que show! Ai, cachorro bobinho. Estreou em Roma. Há seis anos. Sucesso. Meu bebezinho. Mas deixa pra lá. Não temos tempo pra isso. Mexe, 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 mexe. Tu tá maluco? Sai daqui! Cadê seu dono? Quem? Um oleiro? Eu não conheço. Onde ela está? Estão procurando a Maria? Eu, do moinho. Quem é Maria? Os burros são tão teimosos. Ele não vai abrir o bico. Foi... Ele não diz que você mandou um abraço. Maravilha. Tá pra lá. Tá. Mas a Maria foi pra cá. Não, não, não. É sinistro. Eu não vou deixar aquele cara pegar ela. Tinho. Depois que avisar a Maria, a gente volta e pega... Então a gente volta logo. Ele vai nos levar diretos. Nada assusta a gente. Nem um bebezinho. Não é, pa... Davi. O atalho. Vai por mim. Boa. Oh, bom. Olha aqui. Olha pra... Não. Chega. Chega. É a Maria. São eles. Agora você gostou do meu atalho. Peraí. Fala sério. Pra que lado eu devo ir? Oi. Me ajuda de sempre. Olha. Dá um espassozinho. Desculpa. Eu sei. Pra Belém pra salvar minha amiga Maria. E depois disso... Então eu acho que eu vou voltar a seguir a estrela. Tô como está cada vez mais brilhante. Com certeza. E ela... Quase lá embaixo. Só falta um abismo. Até pra baixo. Tenta botar os cascos no... Tudo bem. Isso, isso. Até uma escora. Como tá se sentindo? Eu tô... Não vai dar não. Você consegue. Uma pata de cada vez. Ana. Eu quero ver agora. Por que ele tá demorando tanto? Você aprende rápido. Davi? Vi? Eu tô aqui, grudado no traseiro. Então vem. Você deve ser... Pois é, nós temos lugares pra ir, gente pra salvar, caravanas pra seguir. Vocês... As colinas de Hebron são lindas nesta época. Você já foi a Belém? Tá brincando? Eu cresci naquela... Pinhascos perigosos. Vem seguir mais. Eu vou fazer o meu melhor. Que a gente tá entrando de fininho agora? O ódio está tramando alguma coisa e a gente vai descobrir o que é. Vamos entrar rápido. Show a criança? Não, majestade. Mas o script... Me diga onde está. De acordo com a profecia. Que família? Quem são eles? Eu sou o rei. Eu sou o rei da Judéia. Se vocês... O disse. Devemos enviar soldados para encontrá-lo? Não. São os magos. Rápido. Procurem ele em Belém. Podem ir agora. E avisar. Eu gostaria muito de saber... Um presente. Acho que ele está tramando alguma coisa. Ele está usando... Temos que alertar o novo... Nosso passeio continua por essa estrada de pedra. Não tropeça? Olha eles ali. Vem. Maria. Não quer mesmo sentar na carroça? Não. Não acredito. É sério, eu tô bem. Não, eu... Maria. Você está em perigo. Você tem que prestar... Parece até que ele está falando com a gente. Por que ele... Vocês sabem imitar um cachorro? O que você acha? Acompanha. Eu sou José. Eu tô de mau humor. Ai não. Olha. Lá vem os cães. Agora... Joga um pauzinho que eu trago de volta. É um cão malvadão. Faz... Assustador. Oh não. Me pegaram. Tem algum problema muitos? O que? Não, Maria. Sim. Sempre. Mas... Olha. Dito isso antes não? Não. Eles seguiram a gente até ela. Ótima ideia. Oh, o que você... Você deve estar morrendo de sede. Eu vou pegar água. Não pega pesado. Oi, amigo. Você é um homem. E aqui estamos nós. Prestes a sermos cortados em... Davi, vamos despistá-los. Ruth. Gostei! Me ajuda. Tô fora. Ruth, agora a parada é com você. Comigo? E aí, o que foi que deu em você? Foi... Quem é o dono? Ai, não. Patetas! Vem aqui. Tomara que os chefes estão amarradinhos. Turu, turu, turu. Amarradinho. Tá amarrado. Odeio esse pombo dançado. José? Não, não. Eu não quero esse burro perto de... Tá tudo bem, José. Bem? Mas que ele quebrou. É, salvando a vida dela. É só um burrinho. Só um burrinho, é. Vinda, caravana real. Onde vamos fazer alguma coisa importante. Ei, Bo, espera aí. Mas e a história? Cansei disso. Mas e o nosso pequeno re... Eu nunca devia ter seguido você. Boa? Vamos morrer! Vamos morrer! Mais alguém vai morrer. E eu sei... I see And I know É a caravana real? Caravana real! Caravana real! Eu não posso ir com você É claro que Se juntar a caravana real Fazer parte de uma co... Quero Olha, a Maria pode não... Eu sei que era o nosso sonho Mas mesmo que eu não... Ah, qual é? Não, eu tô... Mas o grande lance é que seríamos nós dois Muito tempo Quer dizer, eu posso voar Você... E aonde você for, o seu melhor amigo, Davi Você não tá em condições de ajudar Para de dizer isso Eu tô bem Deus Mas por quê? Por que nós? Olha pra gente Deus Isso deve ser... Acontecer depois Agora eu não vou conseguir Eu não sou... Ai... É com isso Ah... 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 Olha, me desculpa pelo que eu disse Sabe... Na noite quiseram Então... Eu resolvi ir sozinha Obrigada por ter voltado Ah... Desculpa O seu espaçozinho Não, José Difícil Pode acreditar Eu sei Isso me dá muito medo E... E eu sou o seu E eu vou abrir mão Eu sei que eu não tenho muito Mas é verdade Não... Olá Diferente, ele vai nascer agora? Não nesse segundo Panos, eu trouxe a bolsa E a ovelha Ovelha pra quê, gente? É verdade Eu Estava Eu Estava Eu Estava 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 Eu Esperava Entraram... Ai, que alívio... Talvez em Belém Talvez em Belém Me desculpe Paz, tá tudo Tudo bem. Fica aí. Para de novo, amigo, tá? Vamos ver, o do... Davi, para aquele. Ele é do mal. Desculpe, é do Celso. Olha só, nós pagamos o do... Bo? É o momento. Maria. Bo? Para elas de lado e achar o Bo. Nós temos implicantes. Está bem que notou. Está legal. Está na hora da Operação Re... No fim da Rúper. Para onde vamos agora? Então aqui é o Belele. Deixa de ser ignorante. Vai ficar me corrigindo? Virou proveniente alguma coisa. Nós estamos presos aqui. É, e amarr... Como um rei se veste? Alguns reis se destacam dos plebis. Hein? Sebo nas canelas! Te atreva. Isso é couro coríntio legítimo. Faz amarrar as rédeas. Basta seguir minhas instruções. Fere-se, é perdão, eu vou virar. Para o outro lado. Para o outro lado. Quer parar de cutucar? Por favor. Malos. Como é que a Maria faz isso? Deixa. Oi. É... Eu não seria fazer isso muitas vezes. E eu... Ela me levaria ao lugar certo, mas... Eu fra... Sai fora! Vai embora daqui! São frutos da sua imaginação. Essa voz é ultra realista de... Uma onda. Ai! Qual é o seu nome, querido? Bo-bo... O quê? Ele tem nome? E você tá cantando, né? Ah, complicado. A gente não dorme a no... O quê? O que que tem os meus olhos? Nada. Mega farol. Farol? A gente só consegue... Não gostam do farol. Mas eu acho ele muito lindo. Vocês não entendem? Essa luz é a estrela. Migos, eu tenho que sair daqui. Madeira. Minha língua. Isso, legal. Perfeito. Vai lá, escadinha. Valeu. Eu amo bebês. Dá eles pra cá. Tem lugar pra caramba aqui no... O quê? Não, 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 não. Aí. Boa! Boa! Te achei. Davi! A gente tem que ajudar a Maria e o José. E os calos. Temos que buscar ajuda. Conta com a gente. Eles... Eles foram pra lá. Não vamos parar esses cães da pesada como uma ovelha fofinha. Um burbótamo bem parrudo em Belém. Um camelo de três cabeças? Show. Filho de ovelhas? Parece até o meu rebã. Alguém mais? Precisa de mim. Eu consigo. Vamos lá. Eu sou a Ruth. Vida embora pra seguir a estrela. Mas vocês não vão ter de três novos amigos. Eles precisam da nossa ajuda. Então desce a... Dante! Eu não disse que era imposto. Sinto muito. Calma. Aqui. Você tá indo bem. Não esquece. De... Maria! José! Peça não. Temos que achar um lugar. Achei eles. Tá tudo pronto. É sim. Não... Não. Isso não vai dar... Chegou a hora. Chegou a hora. Ora, ora! Se acabássemos com ele... Ele seja um burrinho esperto e corra! Já fortes do que eu. Mas se quiserem os meus amigos... Vão ser um enorme prazer! O que é que é aquilo? Acabou de cometer um grande erro. Eu te pego! Eu não vou deixar você... Não. Maria... Eu sinto muito. Eu te pego! Bo! Você tá conseguindo! Tá escalando muito bem, Bo! Seja! Somos dois malvados. Bo! E aí? Era um chá de bebê mesmo. Você tinha razão bem... Uhum. Eu não vou nem comentar. Eu não vou... O É O O É Um É É É É É O rebanho... Podem sair! Aqui vocês não entram! Sem gracinha! Ah, que lindinho! Desculpa, o estábulo é de vocês? Ei, onde? Do que ele é o nome dele, é Jesus? Para Jesus... Ah, eu nunca sei o que dar! Obrigado! Agora vai contar essa história eternamente! Ai, eu espero que não pare de... O que aconteceu aqui nessa manjedoura, será celebrado, diz... E cantar canções, tudo pra lembrar... Lá vem ela com aqueles papos mal... Tá tudo bem... Obrigada! Boa! Oh, holy night! Vi, pequenino? Mas eu acho... Maria! Não sou um filho... Um filho? Mas... Chamado filho de Deus, porque para Deus nada é... Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E pessoal? Pessoal? Nossa! 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 Fala acabou de nascer no... Não, não! Quantas vezes eu já disse... mudando, essa estrela é importante, e eu não seu amigo pássaro desempregado chegou Davi! nada demais, você conhece Nazaré eu sei que termina com o Ias, perdeu a ferradura não, tá hoje aqui na cidade o que? a caravana hoje é o dia que a gente tava esperando é hoje, ela era um sinal a vida tem que ser mais do que isso que a gente faz como eu ah, olha só, a gente tá falando você vai viajar de cidade em cidade conhecer incríveis cavalos do mundo todos os bichos da um burrico na vai fazer levar uma uva de cada vez aí, ele não eu posso levar duas uvas, uma em cada pezinho pra sua informação, são eles dar o seu arreio e finalmente me libertar eu amei bom coroa, valeu mesmo ah, na real, não é a caravana dos aposentados se liga vovô isso aqui vai segurar vovô você não passa de um grande, um tremendo covarde e miau tem tanta coisa bacana aqui em Nazaré, vai ser de algum distraído se aquele mole amigo, eu vou estar andando junto aos reis logo ai, a Maria não chegou, tudo bem fica calmo, é normal oi, José tá bonitão, hein você chegou senti saudade você se atrasou eu não você é o condutor é, queridão eu sei que ela é ótima mas tô levando ela de volta eu queria te avisar que pode ser difícil pra você ah, a noiva chegou ah, depois eu falo vamos aproveitar e aí, algum novo plano pra escapar? qual é o problema da vista? nós estamos andando em círculos e estamos negamos reis é eu devia ai garoto, é a minha perna chama alguém se manda daqui peraí, mas você disse que e você eu nem sei o que dizer de nada espera aí, seu fujão ei, aonde você peça que vai? volta já eu vou ter que sair fora não me esquece moleiro, tá na minha cola é, parece que ele tá uma arara só piscada foi mal desculpa pular, pular você tá doido? um bumbum que voa as meninas fugam davi, cadê você? ai, não não tá bom é agora zacarias acabou a festa obrigado jose, você deve ser o homem mais fe... eu gostava mais de você quando você estava mudo nossa casa eu gostei disso ai eu começo com os pratos tá bem são boas notícias eu garanto é, eu acho que aqui também não tá machucado se quiser que eu te ajude você vai ter que deixar tá bom eu não tenho não, deve ter vindo da rua vai rapaz, some daqui ah, tá tudo bem se machucou? ah, alô alguém aí perdeu um burro? porque você tá fazendo o que? boas deu um nome pra ele? não é não? não é não aí sim, adorei hoje se afeiçoar, você vai querer ficar com ele e se tem uma coisa baixo mas melhorar não acha que a gente devia pelo menos hum é vamos conversar lá em cima então tá, né achei você tô tão feliz nela? ah ele não ia ter coragem de fazer isso acha que ele ouviu? não, tá tranquilo o messias você tá dizendo que é bamba agora eu sei, parece loucura mas eu? olha eu não posso criar o filho de deus ele é um rei de rei quem sou eu? olha muito mas eu tô quase lá davi olha só eu não quero te atrapalhar vai anunci nós somos amigos tem certeza? claro além disso é de meu deus e você é um burrico de moinho um de aqui até a pata melhorar e depois dá um jeito de se a maria me deu esse nome bom até que não arranja o nome e fica você não aprendeu nada ninguém cartão vermelho ótimo agora eu sou fera no assunto estar bem alto de manhã cedinho não tirar o olho coisas botar fogo nas coisas lamber coisas não Ah, dá um tempo, galera! Último oásis, estou ficando consciente. Perdidos! Bem, onde vai ter essa festa de aniversário? E por que você se esmou, que é ouro, mirra, até incenso? Pode ser um. Incenso, camelo, sem noção. É uma festa de aniversário! E se não for festa nenhuma? E se a gente estiver indo fazer... Eu, hein? A Débora P... Sol na molheira. E tu já viu o camelo virar burro? Sim! Por achar tempo para contar os seus súditos, César. Mande a Guarda Real reunir homens. Está de três magos trazendo presentes para... Vá dos aí, camelos! Vamos fazer a... No três. Hum? Ah, presentes inesperados. Para o senhor. É, eles são para o novo rei. É a festa de aniversário do novo rei. Não, não. Eu tenho seus. Tá legal. Tô ficando preocupado. Quantos cascos você está vendo aqui? Ah... Não dá para ouvir direito, mas parece que é alguma coisa sobre o rei. Ali, ali! O cara tem sandálias de ouro. É típico de um cara sinistro. Tá vendo? É o cuidador dos cães. Vai por mim. Devemos encontrar esse... Rei. Os convido a permanecer no palácio como meus convidados. Mas eu insisto. Tá legal. Isso aí. E dos museus, tô fora! Um problema. Quartos, que o bebê será o novo rei. Mas aí eu percebi que o anjo estava falando com a mulher. Cal. É assim que ela teria... Enfim. Tinha, sou um gerbo pigmeu. E o que que é um gerbo? É da fa... Cospe agora! Logo agora que eu tava com... Bichos da Galileia. Agora é a nossa vez. Isso? Tudo bem. É a mulher. O nome dela é Maria. Somos inofensivos. Por vez! Parece que você já sarou. Todo mundo largar tudo só por causa do censo. E a genzinha, tudo bem. Trabalhar, né? Tá mimando ele? Ela tá te mimando, hein? Já tá boa. E aí, Davi? Olha só. Tá na hora. Nesse carinho que tá tão bom. Se liga. Um cansa-se sair agora. Então vamos levar... É a hora dele retribuir. Bem, Bo. Você vai puxar essa cascou. Vai dar ruim. A caravana real tá bem longe de Belém. Deixa comigo. Vem cá! Doído. Doeu. Gostou? Viu? Tudo sob controle. Saber? Podemos andar até Belém. Sem problema. E em mim? Viu quando eu deixei ele no chão? A gente só precisa passar pelo portão quando eles saírem. Volta logo. Vem. Vamos descobrir um jeito de abrir esse portão. Eu não sei. Ter um amigo que não voa. Quer saber? Portão. Amadeira. As ferramentas. Uma espada gigante. Tá legal, Bo. Qual é o segredinho? Tá fazendo nova... Deixar o portão aberto. Eu vou sair co... Porque você não distrai eles enquanto eu saio correndo. Porque sou... Tá sentindo? Parei jeito. Alô, cachorrada! Que chão! Ai, cachorro bobinho. Estreou em Roma. Há seis anos. Sucesso. Meu bebezinho. Mas deixa pra lá. Não temos tempo pra isso. Cadê seu dono? Quem? Um oleiro? Eu... Eu não conheço. Onde ela está? Estão procurando a Maria? Eu... Do moinho. Quem é Maria? Como burros são tão teimosos... Ele não vai abrir o bico. Foi... Ele não disse que você mandou um abraço. Maravilha. Tá pra lá. Tá. Mas a Maria foi pra cá. Não, não, não. É sinistro. Eu não vou deixar aquele cara pegar ela. Depois que avisar a Maria, a gente volta e pega... Então a gente volta logo. Ele vai nos levar direto. Nada assusta a gente. Nem um bebezinho. Não é, pa... Davi. Matalho. Vai por mim. Boa. Boa. Olha aqui. Olha pra... Não. Chega. Chega a Maria. São eles. Agora você gostou do meu atalho. Peraí. Fala sério. Pra que lado eu devo ir? Oi. Me ajuda de sempre. Olha, dá um espaçozinho. Desculpa. Eu sei. Pra Belém pra salvar minha amiga Maria. E depois disso... Então eu acho que eu vou voltar a seguir a estrela. Tô como estar cada vez mais brilhante. Com certeza. E ela... Quase lá embaixo. Só falta um abismo. É pra baixo. Tenta botar os cascos no... Tudo bem. Isso, isso. Até uma escora. Como tá se sentindo? Eu tô... Não vai dar não. Você consegue. Uma pata de cada vez. Ana. Eu quero ver. Por que ele tá demorando tanto? Você aprende rápido. Davi? Bi? Eu tô aqui, grudado no traseiro. Então vem. Você deve ser... Pois é, nós temos lugares pra ir, gente pra salvar, caravanas pra seguir. Vocês... As colinas de Hebron são lindas nesta época. Você já foi a Belém? Tá brincando? Eu cresci naquela... Pinhascos perigosos. Vem seguir mais. Eu vou fazer o meu melhor. Que a gente tá entrando de fininho agora. O ódio está tramando alguma coisa e a gente vai descobrir o que é. Vamos entrar rápido. Show a criança? Não, majestade. Mas o escritor... Me diga onde está. De acordo com a profecia. Que família? Quem são eles? Eu sou o rei. Eu sou o rei da Judéia. Se vocês o disseram, devemos enviar soldados para encontrá-lo? Tenham. São os magos. Rápido. Procurem ele em Belém. Podem ir agora. E avisar. Eu gostaria muito de saber... Um presente. Acho que ele está tramando alguma coisa. Ele está usando... Temos que alertar o novo... Nosso passeio continua por essa estrada de pedra. Não tropeça? Olha eles ali. Vem. Maria. Não quer mesmo sentar na carroça? Não. Não acredito. É sério, eu estou bem. Não, eu... Maria. Você está em perigo. Você tem que prestar muito... Parece até que ele está falando com a gente. Por que ele... Vocês sabem imitar um cachorro? O que você acha? Acompanha. Eu sou o José. Eu estou de mau humor. Tá. Ai, não. Olha, lá vem os cães. Agora... Joga um pauzinho que eu trago de volta. É um cão malvadão. Faz assustador. Oh, não. Me pegaram. Tem algum problema muito? O que? Não, Maria. Sim, sempre. Mas... Dito isso antes, não? Não, eles seguiram a gente até ela. Ótima ideia. Bom, o que você... Você deve estar morrendo de sede. Eu vou pegar água. Você... Davi, vamos despistá-los. Ruth. Preto. Custei. Me ajuda. Ah... 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 Tô fora. Ah... Ruth, agora a parada é com você. Comigo? Ah... 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 Tinha amarrada. Odeio esse pombo dançado. Ah... 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 Não, não. Eu não quero esse burro perto de... Tá tudo bem, José. Bem? Mas que ele quebrou. É, salvando a vida dela. É só um burrinho. Só um burrinho. É. Vinda, Caravana Real. Onde vamos fazer alguma coisa importante. Ei, Bo, espera aí. Mas é isso. Cansei disso. Mas... E o nosso pequeno re... Eu nunca devia ter seguido você. Bo? Vamos morrer! Vamos morrer! Mais alguém vai morrer. É a Caravana Real? Caravana Real! Uau, 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 uau! Eu não posso ir com você. É claro que... Se juntar a Caravana Real, fazer parte de uma co... Quero. Olha, a Maria pode não... Eu sei que era o nosso sonho. Mas, mesmo que eu não... Ah, qual é? Não, eu tô... Mas o grande lance é que seríamos nós dois. Muito tempo. Quer dizer, eu posso voar. Você... E aonde você for, o seu melhor amigo, Davi. Você não tá em condições de ajudar. Para de dizer isso. Eu tô bem. Deus. Mas por quê? Por que nós? Olha pra gente. Deus. Isso deve ser... Acontecer depois. Agora eu não vou conseguir. Eu não sou. Ai, é isso com isso? Maria? Olha, me desculpa pelo que eu disse. Sabe, na noite quiseram. Então, eu resolvi ir sozinha. Obrigada por ter voltado. Desculpa, o seu espaçozinho. Não, José. Difícil. Pode acreditar, eu sei. Isso me dá muito medo. E eu sou o seu. E eu vou abrir mão. Eu sei que eu não tenho muito. Mas é verdade. Não. Olá. Diferente. Ele vai nascer agora? Não nesse segundo. Panos, eu trouxe a bolsa e a ovelha. Ovelha pra quê, gente? Eu sei. Sabe, né? Entraram. Que alívio. Talvez em Belém. Desculpe-me. Paz, está tudo bem. Fica aí. Para de novo, amigo. Davi! Ele é do mal. Desculpe, é do censo. Olha só, nós pagamos o do... Bo? É o momento! Maria! Nós temos implicantes. Está bem que notou. Está na hora da operação reta. No fim da rupe. Para onde vamos agora? Então aqui é o Belém. Deixa de ser ignorante. Vai ficar me corrigindo? Nós estamos presos aqui. Como um rei se veste? Alguns reis se destacam dos plebios. Hein? É... É... Sebo nas canelas! Bota para parar com isso. Não vamos. Te atreva. Isso é couro coríntio legítimo. Faz amarrar as rédeas. Basta seguir minhas instruções. Fere-se. Perdão, eu vou virar. Para o outro lado. Para o outro lado. Quer parar de cutucar? Por favor. Por favor. Malos. Como é que a Maria faz isso? Deixa... Oi. É... Eu não seria fazer isso muitas vezes. E... Eu... Ela me levaria ao lugar certo, mas... Eu fra... Sai fora! Vai embora daqui! Sou um fruto da sua imaginação. Essa voz é ultra realista de... Boa onda. Ai! Qual é o seu nome, querido? Bobo. O quê? Ele tem nome? E você tá cantando, né? Complicado. A gente não dorme a no... O quê? O que que tem os meus olhos? Nada. Mega farol. Farol? A gente só consegue de... Não gostam do farol. Mas eu acho ele muito lindo. Vocês não entendem? Essa luz é a estrela. Amigos, eu tenho que sair daqui. Madeira! E aí? E aí? E aí? Minha língua! Uuuh! E aí? Isso! Legal! Perfeito! Ah! Ah! Vai lá! Escadinha! Oi! Valeu! Eu amo bebês! Dá eles pra cá! Tem lugar pra caramba aqui no... Quê? Não, 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 não! Aí! Boa! Boa! Te achei! Davi! A gente tem que ajudar a Maria e o José! Eu... Temos que buscar ajuda! Conta com a gente! Eles... Eles foram pra... Não vamos parar esses cães da pesada com uma ovelha fofinha e um burbótamo bem parrudo em Belém. Não! Um camelo de três cabeças? Sou! Filho de ovelhas? Parece até o meu rebã... Alguém mais! Precisa de mim. Eu consigo, vamos lá! Eu sou a Ruth! Vida embora pra seguir a estrela. Mas vocês não vão acreditar... Os novos amigos, eles precisam da nossa ajuda! Então desce... Dante! Os anuncio uma boa nova. Hoje nasce... Eu não disse que era imp... Sinto muito. Jo... Calma. Aqui. Você tá indo bem. Não esquece... De... Maria! José! Peça não! Temos que achar um lugar! Achei eles! Tá tudo pronto! É sim! Não... Não... Isso não vai dar... Chegou a hora... Ora, ora! Uf, se acabássemos com ele... Ele não seja um burrinho esperto e... Corra! Já... Fortes do que eu! Mas se quiserem os meus amigos... Vão ser um enorme prazer! O que que é aqui? Acabou de cometer um grande erro... Eu te pego! Eu não vou deixar você... Não! Maria... Eu sinto muito... Não! Bo! Você tá conseguindo! Tá escalando muito bem, Bo! Seja... Somos dois, malvado... Bo! E aí? Era um chá de bebê mesmo! Você tinha razão bem... Eu não vou nem comendo... Oi, amigo! Tá tudo bem, Bo! Dois cães vindo atrás da Maria... E se a gente não fizer nada... Agora o bebê é... Legal! Zé... E aquele é o bebê deles! O rebanho... Podem sair! Aqui vocês não entram! Sem gracinha! Ah! Que lindinho! Tá... Desculpa... O estábulo é de vocês? Rei? Onde? É... Do que que ele... O nome dele é Jesus? Para Jesus... Ah! Eu nunca sei o que dar! Obrigado! Agora vai contar essa história eternamente! Ai... Eu espero que não pare de... O que aconteceu aqui nessa manjedoura... Será celebrado... Diz... E cantar canções... Tudo para lembrar... O quê? Lavei ela com aqueles papos malu... Bem... Tá tudo bem... Obrigada! Bo?